Bom, mais um mestre de artes marciais. Estamos com o Marcelo Barrera e ele que vai ser homenageado também, porque ele é da cidade de Santos. Ele vai colocar algumas coisas, vai colocar algumas notícias que ninguém está sabendo, mas eu não quero falar, eu quero que você fale para o público da TV Mac. Legal. Boa noite ao público da TV Mac, todos os amigos, ao Sonny, meu amigo. Conta a notícia, dia 27? Dia 27 de setembro, eu vou fazer a luta contra o mexicano Alfredo Moraes no XFC. No XFC, não? No XFC. Vai ser pelo título? Na RedeTV, não, não. Vai ser por? Uma super luta. Uma super luta, não? Você sabe que o público da TV Mac gosta muito de você, já te lejou como destaque de MMA na versão anterior dos melhores do ano, não? O público da TV Mac curte você. Muito obrigado a todos que prestigiam a TV Mac, que me prestigiam o meu trabalho também. Obrigado ao Sonny, meu amigo de muitos anos. E estamos na caminhada, firme e forte. E sempre. E está de parabéns, não? A transmissão do XFC pela RedeTV está... Notamil, está fazendo um trabalhinho muito certo, muito certo, muito certo. Estou torcendo por eles. Eu mesmo assisto o XFC sempre, né? Está de primeiríssima. Já consegui colocar dois atletas lá no card preliminar, agora eu vou indo pelo card principal. E fé em Deus o trabalho vai seguir crescendo. Estamos aí. Estamos aí. Valeu. Tchau.